SEXAS France FRACK IS OFF , PASSA DINHO FRENDI SAI NA STREET , TABULITA , RENDI CON ODIA PÁ TRANZ , NINGA PADI DE FRENTE TAX STYLE , E NOIS É DE STREET PVS , SOFIRE , SEM TEMPO COMPIT SE MEDI. NINGEN, TEM MEDI. E mesmo que a coxinha é o limite Bad bitch, bad bitch, não é perra que te largamos Oh shit, oh shit, madafuckers, não te amestim Quase mentir, vira banal Me desconecta de virtual Me reconnecta com o real A final que eu juro niggas é catorial Tento de bloc, não te poupa Tento de bloc, não te poupa Tento de bloc, não te poupa Quando eu level up, we never done this shit Debucando dessa niggas, are you dumb? Eles vêm tu te dar, tu te respeita, se crê merda niggas Não te replica, costa pa parede, rosto pa diante E esse é pouco quem te confia Feito lealdade, naquele mundo sujo Ninguém canta, cumpra, gente e flor Não se flexa, faz tempo que inga mu Ganha sexo, não te pega, não te canta Nexa, fruto de rabada, sou sexo E tobi, localiza, dá pra brabo Nigga, não te neutraliza Hora quinta passa com a minha gang, vou dar-me a te rir Mãe da Mona Lisa, faziguita Dentro capital, aumenta pouco a pouco a minha capital Não te vive minha vida na flexo Nunca puxe, não te descompreso Seja bandida ou a nos acusais Lá mina na prega, cême un Yakuza Nunca suí, j'suis crioules ou pas françaises Nunca suí, j'suis des euros francs suisses C'est pas tard, j'ai les sagesse Soit tu manges ou tu te fais manger Soit tu bouges ou on te fait bouger Soit tu ralas ou on te fait payer Tentou di bloc, nous t'as pop-e-rope Tentou di bloc, nous t'as pull-up Tentou di bloc, nous t'as pull-up Tentou di bloc Tentou di bloc Tentou di bloc